Olá pessoal, aqui é o Espina que está falando. Queria dar os meus parabéns a esta grande equipe do futebol varziano 11 Garotos de Hermelino Matarazzo. No próximo dia 7 de setembro estará completando 38 anos de existência. Muitas histórias, muita tradição. É o 11 Garotos representando com maestria a nossa querida Zona Leste. Parabéns a todos.